E o DETRAN de São Paulo disponibiliza a partir de hoje o licenciamento antecipado de 2019. O pagamento deve ser feito até o mês de março. Quem optar por essa modalidade deve quitar todos os débitos, IPVA, seguro obrigatório, multas e outros valores antes de solicitar o licenciamento antecipado. O valor para 2019 é de R$ 90,20. Para pagar, basta informar o número do Renavan do veículo no banco, caixa eletrônico ou internet. Todos os veículos podem aderir. O licenciamento é obrigatório, independente do ano do veículo. E a falta dele pode gerar multas e pontos na habilitação e até apreensão do veículo. O proprietário pode receber o documento pelos correios, mas para isso paga R$ 11,00 a mais. ou ainda retirar em qualquer unidade do DETRAN de São Paulo ou posto do Poupa Tempo. Além disso, como foi dito, os motoristas precisam pagar o IPVA. Os valores já estão disponíveis para consulta na internet, viu? Basta acessar www.ipva.fazenda.sp.gov.br. E aí Vamos lá.